Oi todo mundo, o vídeo de hoje é um Get Where With Me especial para o aniversário do blog SOSDeb. Então se vocês quiserem se arrumar junto comigo para essa festa, bora lá! E agora não há energia e nós podemos ver isso claro Todo mundo está correndo ao seu lado e só em que Está pronta para cortar o fio de todos os outros E agora não há energia e o tempo 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 E agora não há energia e o tempo